E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, porque o assunto de hoje é um assunto comemorativo, né? Vamos bem dizer. O assunto de hoje é que esse vizinho que a gente tem, o vizinho chato, ele parou de encher o nosso saco depois de que aconteceu uma coisa aqui em casa. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu moro nessa casa aqui, que é uma casa muito grande, é uma casa que eu uso pra gravar meus vídeos. E nessa casa aqui, às vezes a gente faz alguns barulhos, porque é uma casa onde tem mini moto, onde tem moto, onde tem carro, onde tem sempre gente gravando, sempre falando um pouco mais alto do que o normal. E mano, a gente teve sérios problemas aqui na casa com o vizinho, tá ligado? O Eduardo, depois que ele veio aqui pra casa, ele começou a ver de perto o problema que a gente tava vivendo aqui com o vizinho. Falei, qual que foi seu primeiro contato com o vizinho? Foi o do ovo. Ele tacou o ovo na minha moto. Logo de cara, né? Foi de cara. Ele chegou e esculachou você? Chegou, me esculachou. Primeiro contato que teve, eu e ele sozinho, foi esse. Foi esse? Tocou o ovo e... Já chegou desse jeito, né mano? Tô perguntando de você, que queria pegar um mic aqui, não sei o que, entrou pra dentro da casa, tacou o ovo e me invasou. Mano, esse vizinho que a gente tem aqui nessa casa, ele é muito chato. Ele é uma pessoa assim, brava, uma pessoa ignorante, uma pessoa que trata as pessoas muito mal. E o Eduardo, logo quando ele começou a vir aqui pra casa, ele já deu de cara com o vizinho, mano. E tomou-lhe uma ovada na moto. Mas se tivesse parado por aí, até que beleza, né? Eu acho que o Eduardo, em relevar, ia ficar tudo numa boa. Mas não foi o que aconteceu. Depois disso, ele voltou aqui, ele arrumou confusão, ele continuou reclamando. Tipo, eu não sei de onde que o cara tira tanto motivo pra reclamar aqui com a gente. Até porque a gente é uma pessoa de bem, somos pessoas sonhadoras, que tamo aqui na luta pra fazer vários vídeos pra vocês. Pra incentivar bastante gente, pra motivar bastante gente, tirar bastante gente, assim, de momentos ruins. A gente tá aqui pra alegrar vocês e divertir todo mundo. E esse vizinho, mano, ele começou a perseguir a gente, sabe? Ele começou a perseguir a gente de uma forma que não tem igual. Tipo, um dia, tava eu e o Eduardo aqui gravando um vídeo. Bem aqui assim, ó, andando de mini-moto, lembra, Eduardo? Quando a gente viu, mano, o cara tava lá em cima, a galera. Tipo, ele tava lá em cima, atrás daquela telha. Pra vocês terem uma ideia, olha a altura que é aquele negócio ali. Eu vou subir ali em cima, pra vocês verem. Ó, vamos comigo lá, viu? Quer ver? Vou subir aqui. Consegue subir? Possível. Mano, é alto, hein, véi? É alto, hein? Mano, aqui é o escorregadorzão, tá ligado? E ele tava ali em cima. Teve até uma galera que falou que a gente não mostrou um dos lados do telhado. Quer mostrar lá pra galera? Galera, vai, sobe ali, Eduardo, rapidão. Você quer? Vai, moleque doido aí, vai. Que moleque doido, olha lá. Tô falando, moleque doido, mano. Mostra pra galera ali que não tem como, mano. Mostra, só mostra. Não tem como que ele passou ali, véi. Vai ali em cima, Eduardo. Olha aquele pico ali, ó. Aí, ó. A galera vê, tá ligado? Nossa, mano. Não tem como. Como que ele subiu aqui, véi? E, mano, vocês tão vendo que, tipo assim, que é bem alto. Então, galera, ele realmente, ele tava ali em cima. Eu acredito que ele subiu ali pelo muro do vizinho, porque depois a gente seguiu ele com o drone e a gente viu que ele tava lá na rua de baixo. E, tipo, depois desse dia, a gente ficou esperto com ele. Porque eu pensei, falei, mano, olha o tipo de coisa que o cara faz. Ele é capaz de fazer muito mais coisa, sabe? Se ele é capaz de subir em cima de um telhado daquela altura, ele é capaz de fazer muitas outras coisas, não é mesmo? E foi aí que a gente teve uma ideia, né? A gente teve uma ideia de pegar e dar um jeito nele, né, mano? A gente pegou... Eita, pego. A gente pegou e resolveu dar um jeito nele. Meu Deus, toda a cena aqui. Ô, Jack. O que a gente pegou e fez, tá ligado? A gente pegou, mano, e meio que montou uma armadilha pra ele. Em que ele tava passando ali na frente. A gente chamou nossas amigas pra intimar ele pra entrar aqui dentro. Aí, as meninas falaram que não morava mais ninguém aqui e que elas precisavam de ajuda no cano. E aí, ele virou encanador na mesma hora, né? Na mesma hora, ele sabia que não sabia mexer com cano, entrou aqui e tomou dele, né? Tomou dele. Por quê? A gente trollou ele, véi, com airsoft, tá ligado? Com airsoft. Eu não sei se esse foi o motivo da gente dar um fim nas confusõezinhas que o vizinho arrumava. Eu sei que, tipo assim, depois desse dia, ele nunca mais apareceu aqui. Você acha que a gente deu uma lição nele com isso ou não? Eu acho que sim, mas e se ele estiver quieto só esperando a poeira baixar? Mas, mano, já faz tempo, já faz aí quase um mês. Já, mais? Quase um mês. Antes ele vinha toda semana. Sabe que ele enjoou da gente? Dá até medo de sair, sabia? Ele tá muito quieto. Muito quieto, né, mano? Mas eu acho que a gente deu um fim nele, mano. Ah, eu ficaria com medo. E eu acho que ele ficou esperto, hein? Acho que ele falou o quê, mano? Tinha até segurança que ele falou o quê? Esses caras aí, ele tá tudo trajado. Sim, mano. Foi um negócio, assim, diferente, né? Pro lado dele, né? É uma surpresa. Ele não esperava aquilo lá. E depois desse dia, ele nunca mais apareceu, sabe? Eu não lembro se a Amanda chegou a encontrar com ele por aqui. Amanda, nesse tempo aí, você nem conseguiu conhecer ele, né? Porque quando você começou a vir aqui pra casa, já tinha acontecido isso aí que eu contei ali pra galera, que a gente trollou ele com airsoft. Airsoft, você tinha visto por vídeo já, né? É, só por vídeo. Aí ele... Ignorante ou não? Então, pouquinho, né? Um pouquinho, né? Pouquinho ou muito, né? Tá, é. Ele jogou ovo no Eduardo, mano. Pra você ter uma noção. Então, eu acho que ele não é ignorante não, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um rolezinho aqui no quarteirão pra mim ver como que tá as coisas. Vai que de repente, sei lá, eu encontro ele por aí. Vai que eu encontro ele. Não sei, mano. Será que já pensou se eu virar a esquina ali e encontro ele? Aí você passa do lado dele assim, dá um tapão na careca. Tem que dar um corte de giro, né? Não, mas aí ele vai endoidar. Aí dá outra semana e visita ali. Mano, ó. Vou fazer isso. Vou dar uma volta. Eu não sei se a gente deu um basta no vizinho, mas eu acredito que sim. Porque, mano, a gente trollou ele grandão com as airsoft. E a gente também trollou ele com um balde de água. Mano, ele fez a gente passar um medo. Porque eu jurava, assim, que ele ia vir pra cima de nós. Que ele ia brigar com a gente fisicamente. E eu confesso pra vocês que eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Mas vamos dar uma volta aqui no bairro pra gente dar uma olhada? Porque teve um dia que eu tava andando e a gente encontrou ele. E como faz tempo que eu não gravo nada na rua, assim, eu ando gravando mais dentro de casa. Talvez seja por isso. Que eu nunca mais encontrei ele. Deve ser. Talvez seja, mano. Vamos pegar aqui a motoca. Vamos pegar aqui a CB1000 zona. Vou dar um rolê de CB1000. Aproveitar, né? Quem não quer dar um rolê de CB1000 nessas horas da tarde. Quem sabe a gente não encontra com ele. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê e ver se as coisas esfriou mesmo, assim. Se a poeira abaixou aqui pro nosso lado. Bom, galera. Não rolê aqui, né, mano? A última vez que eu encontrei ele, velho, na rua. Foi aqui na frente, ó. Foi bem por aqui, mano. Foi igual eu falei, mano. Não sei se eu vou ter a sorte de encontrar ele. Não sei se eu vou ter a sua sorte, ó. Mas foi bem aqui que eu encontrei ele da última vez. Não tô encontrando. Quem sabe ele ainda não encontra, tá ligado? Vou dar um rolê por aqui. Já encontrei por aqui também. Eu queria saber qual que é a casa dele, tá ligado? Até hoje eu não sei qual que é a casa dele, mano. Até hoje eu não sei qual que é a casa dele, galera. Sério, mano. Já, tipo assim, já rodei tudo e não achei qual que é a casa dele, mano. É complicado, mano. Não achei. Rodei, rodei, rodei e não achei, mano. Não sei. Vou dar uma volta mais por aqui, assim, ó. Vamos ver. Cachorro ali tá brabo. Cachorro tá brabo comigo. Cachorro tá brabo comigo. Moleque! É louco, filho? Dá que acelerado porque vai que ele aparece, né, mano? Eu não sei qual que pode ser a casa dele aqui, mano. Até hoje eu não consegui descobrir. Eu lembro que eu segui ele, sabe? E a gente foi ver que ele tava andando ali pra baixo. Mas não deu pra saber qual que era a casa. Até porque ele parece que ele sumiu, né? Não sei se ele se escondeu, se ele viu que o drone tava atrás. Eu sei que, mano... Como eu queria saber, velho. A verdade é isso. Ele vai saber se ele não se mudou, tá ligado? Ele sumiu por aqui, nessa regiãozinha aqui, ó. Não sei, velho. Se ele desistiu de arrumar confusão. Se ele se mudou. Complicado de saber, mano. Mas de qualquer forma eu tô achando que a gente deu um fim nele, hein, mano. Tô começando a concluir que a gente conseguiu dar um fim nele. Que o vizinhão aí parou de ficar na nossa cola. Então, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, mano. Vocês acham que ele se mudou? Ou vocês acham que a gente conseguiu dar um perdido nele, mano? Pra sempre aí. Porque depois do susto das Airsoft, né? Vamos ser sinceros, mano. Vamos ser sinceros. Eu ia ficar com medo, velho. Eu não ia mais encher o saco. Se eu tô lá querendo arrumar confusão. E o pessoal faz um negócio daquele Airsoft comigo, não. Porque, mano... Ele tava logo, tipo assim... Uma galera, mano. Uma galera. Bom, fazer o seguinte, né, velho? Tô achando que a gente se livrou. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que a gente conseguiu se livrar? Pelo visto, mano. Não vou conseguir encontrar ele. Quem sabe um dia eu não encontro. Se eu encontrar, eu vou filmar pra vocês. Mas a princípio eu tô achando que a gente deu um fim no vizinho depois dessa aí da Airsoft, hein, mano. Eu acho que a gente deu um fim nele. Bom, fazendo o seguinte. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Se inscreve no canal. Deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri